Bóra Garcia, bóra mano. E eu vou banir a... vou banir o Pyke dele, quer ver? Você não gosta de Pyke no bot, né Garcia? Aí você bani a zoe do cara ali, aí a gente fica com... KKKKK, filha da puta, bani o Pyke por que, mongoloide? Não viu que eu ia, mongol lixo? Duvido que você banizou aí. Ah, aí você demorou. Ah, que é isso Garcia, aí... Já começou como? Escrevendo a história. Baniram lá também, ossada. Aí, viu? Tá me xingando à toa, manézão. O que você vai lançar pra nós Garcia? Aquele dinho não foi bom tipo o jogo, hein? Deu até a razão dele. Joga o que você quiser, mano. Se quiser lançar o dinho de novo, lança. Tá na sua mão Garcia. Chaco? Ah, já joguei de Chaco, rapaziada. O Chaco foi o começo da história. Quando o Garcia ficou no barra 17. Agora é a hora que a gente dá a volta por cima e eu jogo com outro campeão, pô. E o Lee Sin da história também, que o Lee Sin também faz parte da história, né? O Lee Sin faz parte da história. Eu vou de Lee Sin, então. A carro foi sua, hein, Garcia? Pegaram o Chaco. Meu Deus do céu, o cara vai tomar um pau. Aí, ó. É a história sendo recontada, pô. Só não pode ser o contrário agora, né? A CIDA. 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 Eu te desapontado. Eita esse maluco aqui. 3 segundos, não dá, não vai, não vai Não é graça, né Opa, opa O que é isso? Ah, Zoe ficou preocupado Que fofo Humilde, você é o cara mais humilde Que eu já vi Pô, eu tô try hard, hein Vem, Zoe Ah, vai tomar no cu então, Zoe Pode tá de zoeira esse cara, velho Ih, olha o Chaco aqui Eita, rapaz Cadê? Ninguém? Saindo prejuízo aqui Chaco tá forte Tô chegando, vai Caetano Esse Chaco aí é Smurf, hein, mano O time deles é muito mais forte Fiquei dois anos parado E aí, Garcia Será que vai, mano? Vai, pô Não, na real não vai, não É, esse eleguinho aí tá meio osso, hein, mano Chaco lá é o Rodil Será que é o Rodil mesmo? Nossa, se imagina Aí vai rolar o tiro porrada e bomba Se for ele mesmo, hein Pô, ele gastou o Ignite aí? Não, acho que quem gastou foi a Leona Ih, será que é ele? Se for ele... Nossa, ele vai... Nossa, eu vou amassar ele, velho É isso que a gente vai ver Quando eu amassar seu crânio Eu vou amassar ele Eu descobri que ele tinha um vídeo Ô, Garcia Que ele ganhou de mim Eu nem sabia que era ele Tá ligado? Aí eu fidei Agora que eu sei, mano Vixi, a porrada vai comer Relaxa Keep calm Eita, o cachorro tá puto Eita, o cachorro tá puto Vai tomar no c**o Bota a Miep Mano, maluco O Jaquinho tá passando fome Só falta não ser ele, tá ligado? Ah, mas se for... Ah, não vou pegar a Dragon não, mano Não vou pegar aqui Eu vou chamar no Brelele Não gostou do Brelelele? Você quer tomar o E da Leona? Você quer tomar o E da Leona? Ó, vamos nela aí Ó o Chaco ali Aí, pega aí Esse Chaco aí, mano Não é o Rodil não, velho Não é possível, velho Passou a ser de fome, velho Não, não é o Rodil não Eu nem fudei Achei que fosse o Rodil Não é não Caiu no bait Eu tô aqui, viu, mano Quer matar eles? Vai, Raka Vai, Raka Que caralho Porra Demora Pode, Garcia Caralho, mouse Vou mandar um Jogo bem Relax, Jogo bem PNA Chaco, hein, mano Ah, mano Os caras me baitaram, mano Não é ele Ih, Veigão Aí, tá morto Puxa Mata, mata a Leona Mata, mata a Leona Eu não vou tiltar, cara Ah, ele falou que não vai tiltar o Garcia pra mim Ele falou que não vai tiltar, mano Eu já tava, era com raiva daquela partida Ele tá lançando, mano Ele tá lançando desafio, velho E os caras ainda não queriam dar FF, velho Tu tava puto aquele jogo? Na primeira vez Naquela hora que eu ganhei Que tu roubou minha Jango todinha Pronto Ainda me matou, hein Ih, ele ali Que aí, que aí? Pô, já fui já Cadê? Vai Amassa ele Aqui, aqui o Veiga Veiga, Veiga Eita, rapaz Vale Eita, trolei Como é que é tua? Tá maluco Nossa, ele eu tô, velho Nossa, senhora Nossa, caiu a Nett, velho Não caiu aí, não? Foi só aqui? Aqui no canal Não? Puta, velho Meu ping subiu, velho Eu joguei o que é, tá ligado? Eu acertei No que eu voltei, a Nett tinha caído Criminoso Eu, mano Quer ver eu matar todo mundo? Tá, velho Nossa Fiz merda Ah, tomei fia, velho Você veio matar todo mundo? Tomei fia, na hora que eu fui dar Ué, velho Caralho, Garcia Eu sequelei, mano Gente O que que eu tô fazendo? Tá de boa Vou voltar à missão principal Que é, tipo, matar o Chaco Quantas vezes você acha que ele morre nesse jogo? Cinco já? Você acha que vai a dez? Ou passa? Eu acho que só não chega perto do que eu fiz, né? Porque eu fiz também, já Não, o que você fez tá marcado, relaxa A nação brasileira nunca vai esquecer Ou tá indo todo mundo aí Ou tá vindo todo mundo aqui Eu tenho flash Coloca aí que eu vou matar Ai, tem um Veiga também Ah, tá de boa Quase mata a Leona ainda Atira no Veiga Ah, tá tranquilo Tá favorável Aqui, ó, tem um Shen aqui Tem um Shen aqui, tem um Shen aqui Ah, já saiu Aí, pegou, pegou Vai Tô sem mano Boa Garcia God Ô Chaco, ô Chaco, ô Chaco Quer matar ele? Mata, mata também Cadê ele? Tem, mano, sempre Ele vai vir em mim, esse pai É nada Ele tá morto aqui já O Chaco ainda não tiltou, velho Ai, ai, ai Não vou repetir Que não Repetiu Já não tô mais nem jogando sério Reportado Parei o Shen aqui Eu acho que foi isso que você quis dizer Eu vou entrar naquela base ali Vou gastar tudo Tô nem aí Ah, vamos matar os caras aí Calma aí, calma aí Calma Olha o Veiga aqui Nossa, você viu esse strike na Kate? Que bom Pode não Aquela aqui, aquela aqui, aquela aqui Aquela aqui, ó Ele não admite, cara Vou roubar o jogo dele ali pra baixo Ele deu o quê no meu quê? Tá dando ruim aí? Não Suave Ah, porra, cai Perdeu Caralho Gode, Garcia Reescrevei uma história, mano Aí toda rapaziada que achou que a história ficou mal escrita Que aquele jogo que você caiu não ia ter o recomeço Teve aí, ó Ganhamos e ainda tiltamos um Chaco, velho Gode, Gode demais É isso então, Garcia Valeu Vou de Hero Gameplay agora É isso aí, rapaziada Mas que challenge É o que você acha É o que você acha Tchau 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 Obrigado.